Toda vez que ele vem farrapar, ele sai frustrado, tadinho. Vai matar mais ninguém. Cadê ele? Cadê ele? Ele é mulherzinha, né? Vamos ver se ele vai fazer mais alguma kill. Vem cá, pô. Tadinho. Que nem bandeirão. Finaliza mesmo. Que pena, eu sou teu pai, velho. Tem que respeitar teu pai, cara. Tem que respeitar teu pai, cara. Não pode esquecer quem te criou, velho. Mas eu que te criei, cara.